Música Superior Tribunal de Justiça decide que Defensoria Pública pode acessar registro de ocorrências em unidades de internação de crianças e adolescentes. Por unanimidade de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso da Defensoria Pública contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não terem os defensores legitimidade para fiscalizar entidades de execução de medidas socioeducativas do Estado. A Defensoria Pública alegou que é papel essencial da instituição prevenir ameaças ou violações dos direitos de crianças e adolescentes internados. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, aceitou o argumento. Para o magistrado, apesar da legislação não ter incluído nas competências da Defensoria Pública a atribuição para fiscalizar as unidades de internação de adolescentes, ela estabelece que a instituição tem a função de atuar na preservação e na reparação dos direitos de pessoas vítimas de violência e opressão. Por conta disso, o ministro afirmou que se faz necessário o acesso da Defensoria Pública às informações decorrentes de registros de eventuais ocorrências de violação dos direitos individuais e coletivos que possam facilitar a sua atuação.